Pode parecer pouco, mas um simples ato como esse tem o poder de ajudar milhares de pessoas. Os rioclarenses tiveram a oportunidade de mostrar o lado solidário e sabem da importância de participar de ações que podem mudar a vida de alguém. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar os outros, a gente vai ter a recompensa lá na frente. Nunca pensando a recompensa, mas a gente está podendo ajudar, acho que isso é mais importante. É muito importante estar ajudando, tem muita gente precisando. Eu acho que da mesma forma que um dia eu poderia estar precisando, eu poderia estar recebendo essa ajuda. Foram 22 supermercados comprometidos com a campanha que aconteceu neste fim de semana. Os alimentos arrecadados serão entregues dia 11 de novembro a entidades de assistência a famílias rioclarenses. Hoje essa arrecadação não é diretamente só para o abrigo, também tem outras entidades envolvidas e eu acho que qualquer ajuda é importante e bem-vinda, porque ajuda nossos idosos, nossas crianças, enfim, ajuda todo mundo e qualquer ajuda é muito bem-vinda. E não foram só os voluntários das entidades que participaram. Representando o exército brasileiro, o tiro de guerra também esteve junto nessa ação. É um exercício de cidadania, que o tiro de guerra ajuda as entidades sócio-assistenciais de Rio Claro. A gente vê que é um papel muito importante que a gente faz, que é o pessoal estar ajudando, né? E a gente vê que Rio Claro é uma cidade bem solidária, o pessoal ajuda mesmo. A Dolly, que veio fazer compras nesse supermercado, aproveitou para fazer a segunda doação do dia. Sempre que eu posso, eu ajudo. Independente de estar em promoção, em alguma comercialização, eu estou sempre ajudando. Meu marido já ajudou hoje.